Eu me chamo António Carrosqueira, fui presidente de uma junta muito peculiar no Conselho Bobal, foi Fregues e Ida Biule, durante cinco mandatos consecutivos, anteriormente era PS 6-3 e passei agora o primeiro mandato para 7-2, favorável ao PSD. E a partir daí foram todas, por maioria absoluta, sempre 7-2, até à limitação de mandatos. Agora, apoio-se a António Lopes, porque me fico, não obstante, alguém diga que ele, em tempos que, mas foi uma excelente percurso e não deram tempo para o homem aprovar o que realmente valia. Penso que agora que vai valer, apoio-lhe, vejo que é uma pessoa determinada, com objetivos e que certamente irá cumprir.